Imaginem uma história linda pra contar Eu cantei, tô traçando uma nova história Peguei um caderno e comecei a escrever Criança da cor, ia no meio da rua Jogava uma bola, não tinha medo de viver Sem tiro, sem fome, sem morte Só vontade de crescer O carrinho de um de ontem era rolemã O calor de ontem hoje virou a titã Faço de lazeira na crembra As portas não passaram Só dava pra ouvir os barulhos da mulher Quem dera tudo isso passar E um dia eu voltasse a sonhar Que lá na favela mudou E todos os menoplos peror Quem dera tudo isso passar E um dia eu voltasse a sonhar Que lá na favela mudou E todos os menoplos peror Quem dera tudo isso passar E um dia eu voltasse a sonhar Que lá na favela mudou E todos os menoplos peror Quem dera tudo isso passar Quem dera tudo isso passar E um dia eu voltasse a sonhar Que lá na favela mudou E todos os menoplos peror E um dia eu voltasse a sonhar E um dia eu voltasse a sonhar Que lá na favela mudou Que lá na favela mudou Imaginei uma história linda pra contar Eu cantei Tô traçando uma nova história Peguei um caderno e comecei a escrever Criança da cor